O olho chega saltando pra fora Minha mãe beijou no meu ombro até... Não, eu queria saber, rapaz Se aqueles gurizinhos não foram pra te comer mesmo Entendeu? Quanto tempo faz que tu não vê um Thai? Eu vi hoje, eu tô te falando No dia de hoje, de 30 anos atrás Já tem 50 Já tem 50 No dia de hoje, faz 50 anos Hoje, hoje não vivo não Como é que pode, né? Como é que pode? Rapaz, eu só imagino Só indo com o chato A parede A pessoa na cara dele avançou um bocado Meia parede, meu bem mais Ah, então bicho Eu gosto do seu, você é seu Ei, tu gosta do seu, você é seu O Estado se traz do seu seu Ei, eu gosto do seu seu Ei, eu gosto do seu seu Mais um que funciona Mas olha, rapaz, tu só imagina Só imagina Cara, agora tem 60 e poucos anos Esse vinagre, 63 Aqui tu imagina, rapaz Faz 50 anos que tá assim Olha, olha, cara Só fico imaginando assim, ó Como é que pensa assim, ó Quantos anos faz que eu não vejo uma aranha, né, cara? Não, aranha eu vejo um monte lá na parede Fica louco, tio Eu disse pra ele, ô meu Vende aquelas merda ali, rapaz E arruma uma mulherzinha, dá tudo pra ele Não, merda, o André que zoou nada Não, louco, mano Tem dois terrenos no chão, mano Tem dois terrenos ali, né, cara Vende, né, cara, vende aquilo ali Claro, arruma uma mulherzinha dessa pra sustentar pelo menos Vai durar até 65 anos, né Então pelo menos dá pra ela uns dois anos que tu tem de vida, né, cara Parece um maior estatusfeito, meu Porque, porque que não pode isso Ainda que dura mais uma única menina Meu Deus, eu vi vocês O tamanho dos melão Você sabe, ó Ele vai morrer, vai deixar aquilo ali Ó André, vai deixar o melão da mulherzinha Sabe quem é? Nós vamos ter que enterrar no fundo quintal ali Vamos fazer um buraco, vamos me enterrar nele, né Não vamos? Vamos, né É, é Não vamos? Vamos fazer um buraco ali, vamos me enterrar ele, né É, é, é É, é, é É, é, é É, é, é